Acesse o nosso site www.fema.org Nessa modelo eu estou usando um metro de crepe, esse é o que chamamos de crepe amassadinho, ele tem essa textura mais amassadinha aqui, e ele tem elastano também, usei um metro, e aqui eu já corto parte da frente e das costas ao mesmo tempo, por isso eu dobrei uma parte bem grande aqui, já numa largura que dá pra cortar esse vestido inteiro, aí dobrei uma vez, depois dobrei mais uma vez, e assim eu corto frente e costas tudo junto. Esse vestido ele é um modelo com manga japonesa, a blusinha que eu estou usando de molde, ela já é manga japonesa, mas dá pra fazer com camiseta também, é só cortar a manga direto sem fazer cava, que aí dá certo também. Aqui eu dobrei ao meio, posicionei dobra com dobra, dobra do tecido com a dobra da blusa, pra poder cortar, medi o comprimento, de comprimento total eu fiz com 95cm, mas eu fiz babado, então eu separei 25cm pra babado, e aí a parte de cima foi com 70cm. Então essa parte que eu medi aqui ó, foi 70cm, fiz a marcação e comecei a cortar já o vestido, pra cortar eu escondi a parte da gola aqui, eu vou fazer a gola redonda mesmo, E aí como eu cortei a parte de frente e costas, eu cortei a gola mais alta, deixei ele 2cm acima do ombro, depois eu vou dar a diferença na frente, e fui cortando, deixando margem de costura. Chegando aqui na parte da cintura do vestido, eu fui abrindo ele até lá na barra, no finalzinho. Pronto, eu sempre tiro um pouquinho nas laterais do vestido, é só entrar com a linha bem no meio, e ir tirando 1cm pra lateral. Separei um dos lados aqui, pra ser parte da frente, tirei 1cm do ombro, pra parte da frente ficar um pouquinho mais baixa, e abri também um pouquinho a gola, deixei a gola da frente um pouquinho mais aberta. Aqui pra parte do babado eu aproveitei o restante do tecido que ficou embaixo, tá vendo que ainda sobrou um pedaço lá pro lado, que é o comprimento total do tecido, a largura de 1,40, só ajustei e cortei o babado ali, o babado ficou com 1,40 de largura. Aqui eu já aproveitei, ó, cortei a parte de baixo do babado, e o que sobrou ali em cima, eu fiz uma faixa pra cinturar o vestido na cintura, então já ficou o babado, e a faixa lá em cima que eu vou usar também. Já comecei a costurar fechando pelos ombros, ao finitei ali, fiz uma costura, pra fechar nos ombros. Aí com o vestido aberto já fui pra parte do babado, o babado tá com a abertura só de um lado, do outro lado tá a dobra do tecido, eu abri a dobra do tecido, pra ficar com duas laterais, fica mais fácil pra colocar também esse babado. Franzi uma das partes, a parte de cima ali do babado, eu franzi os dois. Não mostrei franzido, porque já tem vídeo de franzir aqui no canal, é só procurar. E agora é ajustar esse babado pra ele encaixar no vestido. Só ir ajustando o franzido, e aí quando encaixar, coloca direito com direito, alfineta e faz costura pra prender os dois. Aqui ó, só posicionar direito com direito, encaixa direitinho, alfineta e costura. Já fiz isso com os dois babados, parte da frente e das costas do vestido, tá tudo fechado já, ó, já com o babado fiz zigue-zague pra acabamento também. E aí agora é só fechar a lateral. Comecei fechando ali, começando da manga e descendo até lá na barra do vestido. E pronto, o vestido já tá... E pronto, o vestido tá todo fechado já. E aí, de acabamento nesse vestido eu fiz inteiro, em dobra dupla, só ir dobrando duas vezes, fazendo costura reta. Fiz isso na gola, nas mangas, na bainha também. É só isso. E aí, de bom dia, vamos lá, nas mangas. E aí